Música Santana, DestinoChina.com Mais um vídeo falando sobre a China Hoje gostaria de falar sobre um tópico bem interessante Que na verdade essa ideia surgiu por um comentário De uma pessoa que se chama Marcia Lima Vou mostrar pra vocês aqui o comentário No qual ela pergunta A China continua parada ou já voltou? Então ela tem essa dúvida e eu vou falar um pouco Sobre a situação atual Como é que estão referente aos negócios Se ela está parada ou se ela já voltou Então essa é a dúvida e essa ideia do vídeo de hoje Vou falar um pouco sobre a economia da China E desde quando que parou tudo Então eu encontrei algumas referências aqui Como site de empresas automotivas No qual foi uma indústria que eu trabalhei durante muitos anos Quase a grande parte da minha carreira Foi dentro da indústria automotiva E eles fizeram um artigo bem legal Falando sobre toda a movimentação E como vem mudando as empresas E melhorando gradativamente Primeiro eu vou dar uma opinião pessoal Falando sobre o que eu vejo Se voltou ou se não voltou Com a experiência que eu tenho com os meus fornecedores E a partir dali eu vou focar um pouco nessas duas notícias Uma é da Apple e uma é da empresa automotiva Dois interessantes aí que dá para comentar E argumentar junto com o nosso comentário Mas de qualquer forma A China realmente hoje ela voltou Digamos, não vou dizer 100% Mas 85% Ela está de volta Os pedidos estão entrando Estão saindo E a máquina não pode parar Então vários países do mundo hoje Infelizmente estão parando Como o Brasil está parado A Alemanha está parada A Europa inteira está parada Mas a China já voltou Por quê? Porque se ela parar O sistema global inteiro vai colapsar Por quê? Porque hoje em dia Quase todas as empresas do mundo Tem fornecedores na China Então eles precisam disso Para estar rodando toda a economia E simplesmente se a China parar A economia do mundo inteiro Vai parar e vai entrar em um colapso total Mas ela voltou Tem alguns pedidos saindo Posso dar um exemplo do mês de março Que eu tinha um pedido Que era para ficar pronto No dia 25 de março E esse pedido Somente ficou pronto No dia 30 de março Então teve 5 dias de atraso Então para a China Esses 5 dias 6 dias Já é algo Bastante Normalmente quando atrasa E o fornecedor Obviamente pediu desculpa Por estar acontecendo Todo esse tipo de situação Mas o meu produto Saiu no dia 30 de março E foi embora para o Brasil A gente fez dois containers Um de 40 e um de 20 pés E eles embarcaram certinho De acordo com a data combinada Então os pedidos estão entrando Estão saindo Se você entrar em qualquer site Começar a fazer perguntas Para os fornecedores Perguntar Ah e aí Preço Prazo de produção Você pode observar Uma pouquinho de diferença No prazo de produção Comparado com o passado Porque as matérias-primas Muita parte Parte eletrônicas Componentes Chip Coisas que são mais técnicas E mais Mais precisas Normalmente Vem de países Como a Alemanha Estados Unidos E eles acabam exportando Para a China E a China precisa disso Para a parte de produção Então Está atrasando um pouco Que é o cérebro da máquina Digamos Está atrasando um pouco Mas nada muito demais Assim que vai Falar O que a gente vai fazer agora Se a China parou inteiro E o mundo inteiro está parado Não A China está funcionando As coisas estão rodando Pedindo está entrando Pedindo está saindo E as coisas continuam normal Só dei um exemplo De dois containers Mas está saindo muito mais E tipo Fazendo processo direto O que eu venho observando Agora Que as empresas Também estão focando Nessa área médica Ou seja Tem muitas indústrias Principalmente na parte Automotiva Vejo empresas Que produziam filtros Para carro E hoje estão produzindo Máscaras De proteção Ou seja Vejo empresas Que estavam fazendo Eletrodomésticos E agora estão fazendo Respirador Então está mudando muito O que eles estão produzindo Por que eles estão fazendo isso Porque eles veem uma demanda Maior no mercado Já que o mundo inteiro Está precisando de máscara O mundo inteiro Está precisando de respirador O mundo inteiro Está precisando Por causa desse vírus Então elas acabaram Mudando sua estratégia E algumas empresas Em houveia Produzir filtro para carro E agora Você vai lá Dar uma olhada Onde está Que tipo de produto Que eles estão produzindo E você fala Equipamento médico Mas como que uma empresa Que produzia filtro para carro Está produzindo equipamento médico Porque eles estão mudando E estão adaptando Para a demanda do mercado Se a demanda do mercado É esse Os chineses já Opa Oportunidade E acabam mudando tudo Mas ela está Gradativamente Abrindo Reabrindo todas as portas Ou seja Não é 100% Não posso dizer Que está 100% Mas os empregados Em geral Estão voltando Para o trabalho A cidade de Wuhan Que foi um dos epicentros Dessa doença Que é o corona Ela já está saindo De lockdown Ou seja Elas estão abrindo Já está acabando Esse lockdown Então eles estão abrindo Para o mundo Então as pessoas conseguem Circular tranquilamente Tem alguns casos Presentes hoje na China ainda No qual o governo Toma bastante cuidado Bastante Para tentar realmente Controlar tudo Mas são números Bem baixos Referentes Comparados com o que foi No mês de fevereiro E é isso Tem um gráfico Bem interessante Que eu acabei encontrando Na internet No qual mostra Por semanas Como que é a economia E como que ela está Voltando ao normal Então se você pegar Dia 14 de fevereiro Aqui Eles trabalhavam Só 40% 50% Do total Da produção Dia 21 Foi para 50% 60% Dia 28 de fevereiro 60% Provavelmente Essa parada aqui Foi por motivos Da questão Do ano novo chinês Que era para acabar No dia 25 de fevereiro E acabou Estendendo Pela questão do vírus Então pode ver Que março Já foi melhorando 70% 80% Dia 13 de março Aqui foi para 80% 85% E hoje Dia 20 de março Não hoje Mas já está Quase 85% Tudo funcionando Então as lojas Estão abrindo Se você for hoje Em Xangai Loja da Apple Vai estar aberta Loja da Nike Vai estar aberta O pessoal Vai estar na rua Só uma das coisas Que muda bastante É a questão Das máscaras Ou seja Você tem que utilizar Máscara agora Para sair dentro de casa Tem algumas regras Que você tem que ser seguida Mas a pergunta Que era Se a China Continua parada Já voltou Eu posso dizer Que 85% Das coisas Já voltaram Ao normal E uma das coisas Importantes Nessa vira Volta e volta Que o que acontece Ela voltou Mas agora Muitas empresas Estão com o pé atrás Pensando Será que a gente vai Continuar na China Ou a gente vai ter Que procurar Uma outra solução Mas já que Essa mudança De produção De um país Para o outro É um processo Completamente diferente Por que? Porque a China Tem um sistema De distribuição Muito grande Os trabalhadores Têm habilidades De produzir os produtos Muito rápido E muito efetiva O marketing É muito grande Então tem tudo Muito rápido E o acesso É muito fácil Então se você pegar 1.3 bilhões De pessoas Fazendo Um produto Não todo mundo Mas um determinado produto Uma porcentagem Dessa população Você tem uma variedade De produtos Muito maior Dentro do mercado Se você pegar Um país muito pequeno No qual você precisa De um parafuso específico Agora Provavelmente se você for Num país Com uma população menor Você não vai encontrar Esse parafuso específico Porque na China Hoje em dia Tu consegue encontrar Basicamente tudo Muito rápido Muito fácil E é isso Agora então A gente tem que aguardar A China já voltou Agora a gente tem que ver Qual vai ficar a situação Não na China Mas fora da China Principalmente nos compradores Porque não adianta Você só produzir E você não ter Quem compra o seu produto Então eu digo Você primeiro tem que produzir Mas alguém tem que comprar Tem que resistir Uma demanda no mercado Senão Não vai ter dinheiro Entrando dentro do país Então Vamos ver o que vai acontecer A China está voltando Agora tem que aguardar o mundo Para ver realmente Se o mundo vai voltar ou não Até agora Não vejo Sempre falo para os meus amigos Não vejo a luz No fim do túnel Não sei quando A gente vai chegar No fim do túnel Que a gente vai sair E vai estar tudo certo Voltando ao normal Só acompanho as notícias As mídias Que vão falando E tudo mais Vai ser na semana que vem Vai ser daqui a duas semanas Mas isso muda Gradativamente Então Não sei realmente Como é que vai ficar o Brasil E também não sei Como é que vai ficar o mundo A gente tem que aguardar E ver realmente O que vai acontecer O que eu sei Que a Itália colocou Mais um mês De quarentena Ou seja De lockdown E a partir daí Provavelmente vai abrir E a gente vai conseguir Ter uma experiência Já que a Itália Foi um dos países Mais atingidos No início Pelo corona Foi ali que começou Tudo se espalhar Pela Europa E tudo mais Não ali Mas eu digo Depois da China Claro Primeiro começou na China Depois foi para a Itália E a partir dali Foi se multiplicando Para outros lugares do mundo Mas de qualquer forma Não é o top agora Se a China voltou A China voltou Pode entrar em contato Com seus fornecedores Se tiver alguma demanda No mercado Pode pedir E se também precisar De qualquer consultoria Ou ajuda Referente à China Me coloco à disposição Vocês tem meu contato Aqui na descrição do vídeo Também se precisarem O e-mail É atendimento Arroba destino China.com Manda um e-mail Para a gente A gente vai receber A gente vai ajudar O que vocês precisarem Referente ao pedido A ordem O que vocês estiverem Fazendo com a China Valeu Espero que a resposta Da Marcia Tenha sido respondida E é isso Vamos seguir em frente Se vocês também puderem Deixar comentários Nessa região dos vídeos Eu vou ficar super feliz Porque eu vejo Os comentários E gosto de criar Novos conteúdos Baseados nesses comentários Aqui Então se vocês deixarem Um comentário Agradeço a Marcia Lima Pela pergunta E eu vou fazer mais vídeo Valeu Galera Espero que tenha respondido Do fundo do coração Muito obrigado Agradeço Até a próxima Valeu Um abraço Até mais Fui Tchau